Música Aqui é Claudinha Leite, a mais nova negalora do Pedaço, aqui arrebentando. E essa participação aqui na melhor segunda-feira do mundo, como é que é? A gente está trabalhando já na onda da divulgação da música. Tem gente que é de farra e aí recebe uma plaquinha amarela, que é a atenção. Tem gente que é de beijo, recebe a plaquinha verde. E tem gente, não, verde não, vermelha, que é de beijo. E tem gente que é de farra e de beijo. É a plaquinha verde, tudo liberado. Aí tem preto, que é uma música feminista, que fala da mulherada, da liberdade da mulher. Essa primeira etapa é mais intimista, mais contida, entre aspas. Porque eu consegui, até me contei um pouquinho, mas teve momentos ali que eu estava à beira de uma explosão de emoções. E depois tem a segunda parte, que é mais performática, com outros convidados. E Brown participando desse projeto. E Sérgio Mendes, provavelmente, também participando desse projeto, dessa segunda etapa. A gente recebeu, no último programa do ano, o pai Aritana de Oxóssia. Ele fez umas previsões, assim, desse ano. Inclusive, claro que eu tinha que perguntar, né? A Claudinha, que eu sou apaixonada, ela sabe disso. Eu tinha que perguntar o que vai acontecer com a musa da Bahia e tal. E ele falou, sabe o quê? No caminho da Claudinha pode vir uma menina. Ai, 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 ai. Me arrepia, imagine, gente, um filho de Claudinha, uma filha. É, essa menina, uma menina. E essa menina pode dar muita diferença na vida dela. O que você tem a dizer a respeito dessas previsões aí? Ai, eu tenho meu pai também, que é Jesus Cristo. Que me fala que vai dar tudo certo, assim, no tempo dele. Eu sou muito ansiosa, assim. Então, às vezes, eu fico planejando demais, vislumbrando demais, mas está tudo na mão dele, então... Não, mas não me enrole não, Claudinha. Todo mundo está dizendo que você está querendo ser mãe novamente. É verdade. É verdade? E você quer uma menininha? Como é que é essa história aí? Eu quero o que vier com saúde, tá bom. Já falaram tanta coisa, mas essas coisas aí são todas... É tudo advanced. Sabe como é? Acrescentaram muita coisa ao que eu falei. Eu quero ter filho. Pronto. Independente do que venha. Carnaval no bloco do Papa, no bloco da Barra. Aliás, o bloco da Barra e o bloco do Papa são um bloco só. É que a gente desceu para o circuito de Barrondina dois dias e não pôde levar o nome, senão perdi o lugar no Campo Grande. Eu queria me manter no Campo Grande, no Carnaval lá em cima. E a novidade esse ano é que eu saio no Coco Bambu. Eu não sei agora a ordem, porque minha cabeça dá um nó. Mas vão ser dias maravilhosos de Carnaval. São quatro blocos incríveis, assim. Meus fãs saem comigo, se divertem muito. Agora, já que você decretou o Dia Nacional da Faria do Beijo, faz um pouquinho para a gente aí, exclusivo para o Boa Tarde Bahia. Vai lá. É festa, eu vou beijar na boca, até cansar depois, para agradar. Vai, 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 vai. Claudio Aleixo aqui para o Boa Tarde Bahia. Um beijo. Água, tô pedindo água, pode jogar água, essa é a mistura do amor.